Olha só, chicola! Rolou, né? Ontem, aliás, antes de ontem, o debate do Paulo Cogos e a Martina Oliveira, né? A pessoa do Privas. E a gente não vai ver nenhum corte específico, né, cara? Porque não tem muito o que ver de corte específico, porque não teve grandes discussões em 10 minutos. Não teve. As discussões boas, assim, as partes boas duravam tipo 30 segundos, 1 minuto. E é isso que a gente vai ver. E a gente separou aqui várias partes, das melhores partes do debate, que foram postadas no Twitter aqui, pra gente ver e entender mais ou menos o que tá acontecendo nesse debate, ó. 2 minutos de debate e o Cogos já perdeu. Vamos ver, porque a Martina aqui parece deu em cima do Cogito. Vamos ver. Vamos ver. Eu até vim com uma roupa diferente. Olha só. É uma noite especial pra você? É, uma noite especial. Por que você tinha tanta vontade de conhecer esse homem? Porque ele é uma pessoa muito... Ele tem uns cachinhos, assim, de anjo. Acho tão lindo nele. Sério mesmo? Sim. Eu acho que é de propósito que ele tem esses cachinhos. Entendi. Entendi. Calma, Cogos. Calma. Vai. Só vez aí de te apresentar. Eu quero aquele pique no debate com o Nando Moura, naquele nível. Cara, o pior é que, tipo assim, eu não sei se vai ser desrespeito isso que eu vou falar, mas eu acho que a Martina, pelo engajamento, daria pro Paulo Cogos. Ah, mas com certeza. Porque imagina, ela fala assim, ó, apenas o meu privacy. Eu e o Paulo Cogos me mostrando como ia ser no Uncap. Caralho, ia dar porra. É, cara, porque eu tô sentindo que é basicamente isso que ela quer. Ela quer ver, ela quer achar um jeito de convencer ele, de dizer, não, não, tá tudo bem casar. Tá tudo bem transar sem casar e fazer comunhão. Mas bora? Cara, e essa é a maravilha dos podcasts. São pessoas conversando, mas pessoas que, tipo, nunca se encontraria pra conversar se não fosse o podcast, tá ligado? Exatamente, cara. E a Martina continuou insistindo, né, nas investidas no Cogos e teve uma parte aí que foi muito boa. Que aqui eu falei, não, se o Cogos teve um intuito humorístico aqui, ele foi genial, cara. Eu te perdoa, quero o seu bem, quero a salvação da sua alma, mas o livro, infelizmente, eu vou trocar por uma barrinha de proteína aqui com o Miguel. Boa, meia barrinha de proteína, porque é meio livro, né? Na verdade, não é um livro inteiro, então. Você tá louco? Meu livro é bom. Tudo pode ser bom, mas não compensa uma barra de proteína inteira. Ah, não. É meio livro. Esse livro é meio? Qual o tamanho do livro? É meio? É um livro denso. É um livro denso. Eu acho que a Martina vai dar mais valor. Como é que chama isso aí? Não é livro. Isso é outra caso. Eu valorizo meu livro, eu também não quero mais sua barrinha. Isso é outra caso. Por outra coisa. Você tem barra de proteína aí? Tem barra de proteína. Ele queria muito uma barra de proteína, cara. Se bem que na internet eu também gosto bastante de barra de proteína. Tá com quantas views aqui no geral? Só pra dar uma olhada aqui, ó. Três horas. Agora vocês entendem, porque eu só tô vendo cortezinho aqui, né, rapaziada? Três horas, 144 mil views. Monstro, monstro, monstro. E o grande... Pô, o que eu tava percebendo, né, cara? Que o Red Cash, ele até que tá tendo um investimento massa, né, cara? A estrutura melhorou, eles atualizaram o cenário e tal. Tá cheio dos patrocínios. E aí eu fico pensando assim, cara, é o Red Cash, cara. É um dos programas mais machistas que existem. E aí é cheio dos patrocínios, etc e tal. Cadê esse negócio aí de que o meio publicitário só quer o pessoal lacador? É que depende também, né? Por exemplo, a Insider é patrocínio de todo mundo. No sentido político, tá ligado, velho? É patrocinado pela empresa do Rayan também, né? É mesmo? É. A Colby. Colby? A Colby, é a Colby. É o grupo de jovens ricos. Paulo Cogues e Beissola gerando o anticristo. Ah, o Brigadeiro ligou lá, velho. Fala! Colby, cara, tu tá panguando aí. Deixa a menina, a menina quer gozar, a menina quer curtir a vida. Meu Deus do céu. Que isso, cara. Aí, você é outro também, né, Brigadeiro? Bota mais perto do microfone, cara. Não, não, olha isso. Não, olha, o cara fala assim, o Cogues, bota um pouquinho mais perto do microfone. Olha, olha o quanto perto que ele bota. Fica olhando na mão dele, o quanto que a mão dele vai mexer pra ele deixar mais perto do microfone. Olha aí. O cara, mano, é um centímetro, tá ligado? Não, e esse Brigadeiro aí, cara, na moral, com todo o respeito, com todo o respeito também não sei, né? Mas com todo o respeito, né, porque não tem porque eu desrespeitar o cara. Mas ele no Twitter, velho, ele é um safado só. Fica falando de putaria no Twitter, esse Marcelo Brigadeiro aí. Fica falando muito de putaria e eu descobri aí, com o Cogues falando, que ele é casado, cara. Que absurdo é esse, velho? É um jeito casado que você... Olha aí, ó. Porra, bicho, ele não tancou, cara. Paulo Cogues colocou a bençola contra a parede e ela admite que se arrepende de ter feito o L. Olha só, parece que ela fez o L. Taxa o lucro das empresas, essa empresa vai ser taxada e aí significa que como ela vai ter menos lucro, ela vai reverter essa porcentagem para os criadores, né? Sem dúvida. Posso fazer uma pergunta para a Martina? Diante dessa tributação, você se arrepende de ter feito o L? Sim, mas a tributação, eu acredito que ela iria acontecer de qualquer forma. Mas muito menos, né? Muito menos quanto? Eu não sei calcular, mas o fato é que o Lula está estourando o teto de gastos. Ele vai querer cobrir esse rombo e ele vai arrancar dinheiro dos pobres pagadores de imposto. Sim, na hora que você taxa o lucro das empresas, essa empresa vai ser taxada e aí significa que como ela vai reverter essa porcentagem para os criadores, né? Sem dúvida. Posso fazer uma pergunta para... Ah, acabou? Nossa, estava repetindo. Meu Deus do céu, eu nem me toquei que estava repetindo. A gente viu de novo, né? Caralho. Mas agora que eu vi aqui que o... 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 O Júnior aqui está com um zombrão, ele está malhando, velho? Está malhando, pô, está malhando. Olha o tamanho do zombrão que está o zombrão, rapaz. Caralho. Pega. E eu vou falar um negócio aqui que não é meme, não é meme. Um dia eu vou mostrar uma foto para vocês, mas pela internet... Não tem pela internet, mas cara... O Júnior Masters parece muito meu pai. Parece muito. Depois eu vou mostrar uma foto, né? Vocês vão ver. Então eu tenho um sentimento paterno por ele, até pela... Boa, aí sim. A pílula vermelha. O pai é parecido. A Bessola chorou... Isso aqui foi pesado, hein? A Bessola chorou na frente do cocos quando perguntaram sobre a relação dela com a mãe dela. Que é a vaca, ela tinha uma relação ruim com a família, né? Ela tinha um mercadinho. Vamos lá. Ela tentava fazer outras coisas. E aí eu quis fazer algo diferente. Entendi. Você acha que, sei lá, esse seu lado empreendedor, marketeiro, então vem da sua mãe. Você chegou a falar para ela sobre isso? Não quero te falar aqui. Porque eu acho que... Pô, apesar. Não quero falar tudo isso. Então tá bom. Desculpa, tá? É que eu não falo muito sobre esse podcast. Não, então tá bom. Desculpa. Nada. Eu vou estar rindo da minha cara depois. Puta que pariu, cara. Deve ter sido a vergonha. É bem pesada a situação toda. Que o Paulo Cogos faça mais lábios para o estúdio de não morrer de forma blá, 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 blá. Uma alma ferida e machucada. O culpado disso são os pais, que ao não permitirem Deus no lar, acabaram por traumatizar. Seus filhos, como já diz a palavra. Um verdadeiro cristão não trai sua esposa, não a troca, não se divorcia e não abandona seus filhos. Tomar no cu, rapaz. E o Cogos nem aproveitou para dar um abraço nela, virjão. Pô, mas é... É que, tipo assim, nesse momento aqui, uma coisa que eu percebi na internet... Porque tu vai escolar aqui os comentários, tá ligado? Tem, né? Mas não tem tanto quanto eu imaginei de comentários dos caras falando assim... Ah lá, viu? Ah lá, problema familiar, ah lá. Sempre isso aí, ó. Ó, se bem que tem aqui, ó. Choro de puta, Deus me escuta. O Léo Dias, hein? Caralho. O prato cheio para psicólogos do Twitter foram formados na Unicu. Pois então, né? Esse jeito dela é só uma máscara, mas a verdade é que ela tem um problema muito grande na família. Isso refletiu nas escolhas dela. Enfim, aí o problema dela também, né, cara? E essa piada do Paulo Cox foi a mais engraçada que o Nego D. Quero ouvir essa piada dele, cara. Ah, eu acho que eu sei qual que é a piada do político. Que eu ouvi essa parte. Você me lembrou de uma piada, cara. Vou contar uma piada aqui. Você acabou de me lembrar dela. Político morreu, aí chegou a morte. Tu roubaste o próprio povo. Mas por outro lado, também combatesse os comunistas. Então, você poderá escolher se quer ir para o céu ou para o inferno. Primeiro passarás um dia no inferno, depois um dia no céu e então tomarás tua decisão. Aí o político foi passar um dia no inferno, chegou o diabão lá. Ô, meu caro colega, seja muito bem-vindo. Ele de terno branco, charuto cubano, um monte de mulher, umas diabinhas, banquetes à vontade. Ele se divertiu lá, passou um dia no inferno. Aí agora vamos conhecer o céu. Aí ele foi passar um dia no céu, estavam lá os anjinhos. Pão de língua gloriosa e corpores misteriosos. Ó, canta bem. Aí, olha, é muito bonitinha a música, mas eu acho que vai escolher mais no inferno mesmo, né? Ah, então pega o elevador para descer, desce lá. Aí, quando ele chegou no inferno definitivamente, o diabo estava fardado. Deu uma coronhada de fuzil na boca dele. Falou, ó, seguinte, seu político, filho da puta. Tu vai pegar essa pá e vai colocar merda dentro do saco de plástico aqui o resto da eternidade, filho da puta. Ele, não, mas peraí, cadê o banquete? Cadê as mulheres? Ha, eu estava em campanha, agora você me elegeu. Caralho, crítica aí, ó. E aí, a posição de moral no final. A cara da Martina, o Paulo Cogos, cara. Pois é, né, velho? O Paulo Cogos acaba de afirmar que o comunismo... Isso aqui, cara, isso aqui é o resumo do ANCAP médio na internet em 2023. Teve um caso de um moleque de 14 anos que eu vi também, que aconteceu recentemente, acho que até nos Estados Unidos, acho que no Texas. E na China, esse negócio da China é verdade. Porque eu estou muito fissurado no comunismo chinês recentemente. E é verdade esse negócio da China. O comunismo chinês tem umas coisas muito based. Foda pra caralho. Estou falando... É o tipo de frase que tu fala no debate, né, pô? Estou falando. A questão da masculinidade pega muito... Sim, aqui no Ocidente nós estamos ensinando os molequinhos a ser tchola, o que é um crime. É um crime... Aqui é maquiagem, roupa, clópede... Acabou de parar o negócio, vai começar a piscar de novo o negócio LGTV aqui daqui a pouco, cara. Na China não, na China os moleques são ensinados a defender a sua família, a defender a sua pátria. Claro que a doutrina econômica... E na China não tem o Linfans. A doutrina econômica deles é podre. A doutrina econômica... A China não era na Rússia. Não, na China não tem o aplicativo. Acho que a Rússia também não tem. A Rússia, ela foi e prendeu as meninas que estavam fazendo. E teve um caso... Caramba, o que tu acha que você tem que prender a mulherada que faz privas? Não, tem que prender a um, tá maluco. Tá doido, não. Fazendo mal pra ninguém. O Paulo Colgos botou a beijola pra rezar no meio do... Isso aqui foi fora também. Faz todo mundo fazer assim. É que tipo, o debate inteiro foi eles tentando converter ela, né? Eu não sei se tu percebeu. Sim, sim. Todo mundo que tá aqui, inclusive pros espectadores. Então, eu vou falar, vocês repetem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Enchei o coração dos vossos fiéis. Enchei o coração dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. E tudo será criado. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó meu bom Deus. Ó meu bom Deus. Que instruístes o coração dos vossos fiéis. Que instruístes o coração dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo. Com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente. Fazer com que apreciemos retamente. Todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de suas consolações. E gozemos sempre de suas consolações. Cara, olha a imagem da televisão, velho. Enquanto eles oram. Dá um volta aí. Não, eu tô vendo? Eu tô assistindo. Todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de suas consolações. E gozemos sempre de suas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém Bravo Muito bom, já começamos aí A Martina já está 25% convertida A gente é abençoada Eu não sei nem o que falar Sobre tudo isso aqui, tá ligado Mas, cara, eu acho que Isso é muito bom no fim das contas Os caras estão num podcast Orando, cara Pra quem é fiel a Deus Olhar isso, deve ficar Nossa, olha que legal, tem pessoas iguais a mim E pra menina que vem de OnlyFans e acredita em Deus Ela está assistindo e pensa, nossa Olha lá a Martina, não é porque ela é Bem de OnlyFans que ela não pode ser crente também Olha lá, ela orando O cara que é gordinho, Yankar, vê o Kogos e fala Olha o Kogos perto de uma mulher orando É assim que eu quero ser Martina, seja objetiva, sem enrolação, anal com o Paulinho, sim ou não? Que do nada, velho O Miguel deu umas filtradas na baixaria Ah, o Paulinho é ele, pô Eu estou achando que era um outro cara Outro cara Do nada, velho Porra, muito bom, cara Muito bom Beijo, ela é foda Ó, você é monogâmica Imagina se você tiver uma filha Você gostaria que ela tivesse a mesma atividade profissional que você? Não, porque ela vai ser rir Nossa senhora, essa aqui ela foi boa mesmo, né? Porra, foi uma boa mitada, cara, o que tu achou? Foi, foi boa, foi boa Mitada, nota 9 aí Idolatrando uma reaça cheia de papim de MBL porque ela deu um fecho no lerdão Ela é minha amiga, doido Pior ainda Imagina o cara responder assim Não entendo o problema das pessoas com alguém trabalhar com conteúdo adulto A pessoa só está oferecendo serviço e produto como qualquer outro Ah, tá bom Caralho, como alguém acha que isso é uma mitada? Porque foi até, né? Foi Porque realmente, cara, se ela é tipo assim Vocês tem que pensar assim Ah, uma hora o dinheiro acaba Uma hora vocês tem que entender que o dinheiro acaba Não, isso é verdade, óbvio Óbvio Mas é só não gastar como se fosse o John Vlogs, né? É só dar uma guardada também E acabou, pô